2019 foi um ano pesado, tenso, parece que vivemos vários anos num único. Mas e 2020? O que vem por aí? A astrologia explica por que nós vivemos um ano tão tumultuado como foi este. O ano tem sido tumultuado porque estamos na regência de Marte, o planeta dos guerreiros que exige de cada um de nós que a gente dê vazão ao guerreiro, à guerreira que habitam o nosso universo interior. Então muitos obstáculos, muitas provações e todos nós tendo que nos superar dia após dia. Agora teremos a virada numérica do ano, mas a astrológica só acontece em março. Então o que acontece? Janeiro, fevereiro, meados do mês de março ainda estaremos sob esta energia. Mas quando mudar o ano novo astrológico, teremos um ano regido pelo Sol, o astro-rei, que beneficia principalmente os artistas, aqueles que lidam com música, com todas as manifestações de arte, dramaturgia, humoristas, todos eles tendem a ter um ano positivo. As pessoas que estão também ocupando uma função de liderança que exija delas estar no comando, também terão benefícios. Algo que temos que nos policiar é que o Sol faz com que as pessoas estejam com o ego muito inflado. Então durante o próximo ano, todo mundo precisa se policiar para não se tornar muito senhor da verdade, dono da razão, não dar vazão a esse comportamento mais incômodo. O ano do Sol ainda favorece aqueles que estão buscando por reconhecimento, aplausos, então você trabalhar a sua imagem pessoal, marketing também em torno da sua empresa vai ser um bom ano para isso. É um ano também que faz com que a verdade venha à tona, então as pessoas que vierem a tentar encobrir alguma coisa, colocar alguma coisa por debaixo dos panos, debaixo do tapete, podem ter aí complicações. Nós teremos alguns signos que são beneficiados, aqueles que são regidos pelo fogo, tais como Leão, principalmente, que é regido pelo Sol, mas também Ares e Sagitário, tendem a ter benefícios durante o próximo ano. Se você tem o Sol em algum desses signos ou seu ascendente, você tende a sentir um ano mais fluídico. Além de ser regido pelo Sol, nós temos também o Imperador como Arcano do Ano, o Arcano 4. Se somarmos os algarismos que compõem 2020, chegaremos no número 4, que é o Arcano Imperador. Este Arcano ajuda a gente também a estruturar as coisas que você deseja na sua vida. Então você que está com algum projeto, que está focado em trabalhar ali como autônomo, ou abrir a sua empresa, tende a ser um bom ano para isso, que você vai conseguir dar uma estruturada nas coisas. Mais uma vez, o Imperador é mandão, é autoritário, então todo mundo tem que ter um pouco de cuidado, de cautela, para não acabar exercendo essa postura aí no dia a dia. Então uma dica para você, agora para a virada do ano, é fazer um ritual, uma mentalização ou visualização do que você deseja que aconteça no próximo ano. Então mentalize-se conquistando aquilo que você quer, para você já emitir boas vibrações aí para 2020. Além disso, na virada do ano, se possível, você pode utilizar ou cores de roupa, ou uma fitinha pendurada no pulso, num tom de amarelo, dourado ou laranja, que são cores regidas pelo Sol, para você já ir entrando aí na vibração do Astro Rei. Bênçãos de luz para você! E aí E aí E aí